Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Nós já percebemos que alguns partidos fariam um orçamento diferente todos os dias, porque navegam ao sabor das manchetes dos jornais e depois de manhã têm uma posição sobre inflação, à tarde têm outra e eventualmente à noite ainda podem ter uma terceira. Por mais imprevisível e instável que o contexto internacional seja, o Governo tem mesmo que apresentar um orçamento de Estado e nós temos a responsabilidade de o discutir, eventualmente de o melhorar e de o aprovar. É que os portugueses já estão há muito tempo à espera deste orçamento de Estado e não fosse a irresponsabilidade de alguns partidos, já o teriam há muito tempo. Sr. Ministro, as propostas de aumento de despesa e de diminuição de receita não lhe vão faltar, mas simultaneamente também lhe faltarão críticas se tiver déficit excessivo, se tiver crescimento da dívida e se não tiver solidariedade intergeracional. Portanto, é no meio destas questões que tem que se encontrar rumo e eu saúdo o rumo e as metas definidas pelo Governo. Sabemos, obviamente, da incerteza do cenário político internacional e que esta incerteza em si própria aconselha a prudência no que diz respeito ao déficit e à dívida externa. Sabemos da incerteza do quadro macroeconómico internacional, da incerteza da política monetária, da incerteza das taxas de inflação, da incerteza das taxas de juros e temos também recentemente um dado novo, e era sobre isto que queria colocar a questão ao Sr. Ministro, que é a decisão do Banco Central Europeu de parar com a compra da dívida soberana. E a minha questão era a seguinte, em que medida é que este facto de deixarem de comprar, do Banco Central Europeu deixar de comprar dívida soberana poderá vir a afetar os ratings da República e a taxa de inflação, bem como as taxas de juros. Muito obrigado.